Olha isso, no Guarujá, no litoral sul, uma paciente se internou no hospital para operar o joelho direito, mas quando acordou da anestesia percebeu que os médicos tinham feito a cirurgia no joelho esquerdo, que não tinha problema nenhum. Depois de sofrer uma queda em março do ano passado, Tatiane começou a sentir fortes dores na perna direita. Ela chegou a fazer fisioterapia, mas não adiantou. Os médicos disseram que era preciso fazer uma cirurgia para colocar um pino no joelho. A operação foi feita na segunda-feira no hospital Santo Amaro. Só quando acordou depois da anestesia, a jovem percebeu que os médicos haviam mexido na perna errada. Na hora eu entrei em desespero, né? Eu ali. Ainda por efeito de anestesia. Com a perna errada, mas operada. Sem forma alguma de me defender. No raio-x feito depois da operação, é possível ver o pino colocado no joelho esquerdo. Além de não ter mexido na minha perna direita, deixou como estava, ruim, ele danificou a minha perna esquerda. Porque na perna esquerda ele ainda colocou um parafuso numa coisa que não tinha que colocar. A direção do hospital Santo Amaro, que é particular, mas atende pacientes do SUS, disse que apura o caso e vai se manifestar até o fim da semana. A operação da jovem foi feita pelo SUS. A operação da jovem foi feita pelo SUS.